E hoje eu recebo aqui em nossos estúdios o secretário de Turismo e Cultura de Piuí, o Tiago Santos. Olá Tiago, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde Paulo, boa tarde aí a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Bem Tiago, nesta sexta e sábado acontece então a Tardezinha Cultural, uma edição especial aí em celebração em homenagem à consciência negra. O que você pode falar para nós aí, para os nossos ouvintes e telespectadores sobre esse evento? Isso mesmo Paulo, nós preparamos, já estamos na nossa terceira edição, desde o nosso primeiro ano de gestão, nós realizamos essa Semana da Igualdade Racial, sempre nas vésperas aí do dia 20 de novembro, que é o dia que comemora-se o Dia da Consciência Negra. E esse ano a gente colocou uma programação bem bacana, bem diferenciada, e colocamos uma edição especial da Tardezinha Cultural, que foi um evento que a gente inaugurou no mês de agosto, e estamos colocando a segunda edição dele agora, nesse sábado, na Semana da Igualdade Racial. A gente vai ter muita coisa bacana, a gente vai ter na sexta-feira, amanhã, a gente começa na Praça Padre Alberico a partir das 18 horas, a gente tem MPB com a Graziella Lopes e o Paulinho Schmidt, que vai fazer a abertura ali, voz e violão com MPB, a gente tem samba e pagode, tem o show da banda piuiense Samba de Black, que vai tocar amanhã, 8 da noite, e a partir das 10 da noite, a gente tem sertanejo universitário, sertanejo raiz, com a dupla piuiense Beto e Virley. Então, essa é a programação dessa sexta-feira. E no sábado, a gente tem uma edição especial da Tardezinha Cultural, que nós vamos acontecer várias atividades culturais ali na Praça Padre Alberico. Nós temos a participação das escolas estaduais, esse sábado agora é um sábado letivo, Então, a escola Professor Horta está com a gente, a escola Professor João Menezes, a escola José Vicente, vão estar lá, vai ter Feira do Empreendedor do João Menezes, as outras escolas vão estar fazendo apresentações de trabalhos com a temática da consciência negra, danças, as escolas vão apresentar números de dança, danças voltadas ali, dança afro, voltada ali na temática da afro-mineiridade, e vamos ter apresentação de hip-hop e batalhas de rima com a turma dos Olimpianos, vamos ter roda de capoeira com a grupo Arte e Liberdade, dança afro, que eu falei com as alunas da Casa da Cultura, e as escolas João Menezes e Horta vão apresentar números de dança, e vamos ter vários cantores piuiense que vão estar se revezando no palco ali. A gente tem Hugo Marques, Thiago Viana, Leonardo Soares, Banda da Cultura, a partir das oito da noite, a partir das sete da noite, desculpa, e a banda piuiense Rita Ki Rita Lee, que está com aquela edição Festa no Paraíso, que eles fazem vários músicos que já se foram, então eles vão fazer uma apresentação especial para a gente, e tem uma programação recheada aí no sábado, de três da tarde até onze da noite. Tudo isso a gente fez para comemorar aí o Dia da Consciência Negra, e fazer uma tarde bacana ali, uma atividade cultural bacana na praça. Que bacana, Thiago. Muita música boa, muita apresentação de diversos grupos aí, como você bem disse, escolas, capoeira, batalha de hip-hop com o grupo dos Olimpianos, eles que estiveram aqui também já no programa do meio-dia, trazendo seu talento, é um pessoal muito bacana, né? Então é uma sexta e um sábado diferente para o pessoal de Piuí aí. Isso mesmo. Para poder aproveitar, para poder curtir, gratuito. Praça pública, e o melhor de tudo, todas as atrações são de Piuí, são para valorizar a nossa cultura, muitos ali dos músicos que vão estar se apresentando, foram músicos que receberam o incentivo da Lei Paulo Gustavo, nós concluímos a Lei Paulo Gustavo com 100%, aplicamos 328 mil reais na cultura de Piuí, então esses músicos que receberam o recurso da lei vão estar lá agora fazendo a sua apresentação, né? Para prestar contas do recurso recebido, então é uma oportunidade de conhecer aí vários músicos piuíenses que até então não se apresentaram em outros eventos da cultura, né? E vão estar se apresentando pela primeira vez na Tardezinha Cultural no sábado. Que ótimo. E tudo isso com a temática, então, da consciência negra, nem que se lembrando aí a Semana da Igualdade Racial. Tiago, ontem, quem passou aqui pela Praça Padre Uberico também, né? Continuando aqui na Praça Padre Uberico, já pôde ver ali que a árvore de Natal já está montada. Preparativos estão a mil aí da Secretaria de Turismo e Cultura. Sim, nós começamos na segunda-feira, né? A gente começou na semana passada. Na semana passada, a equipe do Meio Ambiente fez ali a poda preventiva para a gente poder vir com a iluminação natalina na sequência. Então, na segunda-feira a gente começou. Nós já entregamos ontem, no feriado, a árvore de aproximadamente 20 metros de altura. Já está entregue aqui na Praça Padre Uberico. Nós entregamos também a decoração temática ali do... Em frente ao Batalhão de Polícia Militar ali, a Escola Josina Alvim, né? A gente fez uma decoração temática lá que ficou muito bacana. Espero que a nossa população goste. E começamos pela Praça da Matriz, doutora Aveline de Queiroz. A gente começou com a colocação da iluminação de Natal. A nossa proposta, Edgar... Desculpa, Paulo. Nossa proposta é fazer um circuito natalino. Esse circuito natalino, ele tem início, meio e fim. Ele começa na Matriz, e aí dá a Matriz Iluminada, junto com a Praça Álvaro Moreira, antiga Praça de Patins. E ali, ele vem aqui pelo Batalhão da Polícia, pela Arthur Rodrigues. Depois, aí chegou ali no Josina Alvim, ele vem aqui na... Esqueci o nome dessa rua aqui, me falhou na cabeça aqui. Que chega aqui na Praça, essa rua aqui do Estalo, aqui do... Miguel Couto. Miguel Couto. Aí ele vem na Miguel Couto, com o canteiro central ali da Miguel Couto iluminado, com iluminação natalina. Chega lá na Praça Padre Alberico. A concentração da iluminação de Natal na Praça Padre Alberico, que é o nosso coração ali da cidade, nosso centro comercial. E a gente tem o intuito de valorizar o comércio piuiense, né? Com a iluminação de Natal. Atrair pessoas pra virem ver a iluminação. E atrair turistas também, porque o ano passado aconteceu isso. A gente foi destaque na Folha da Manhã de Passos, com a árvore de 20 metros. E a gente atrai turistas da região pra vir. E isso é bom pro comércio, né? As vitrines das lojas ali, com as suas roupas ali, as pessoas vêm e têm a vontade de entrar no comércio pra comprar no comércio piuiense. Então, essa é a nossa meta. Por isso, a parceria com a Associação Comercial e Empresarial, né? Que aqui eu cumprimento a presidente Cláudia, que tá junto com a gente. Então, é isso. E aí, tá a Praça Padre Alberico. A gente segue pra Praça Francisco Campos, ali na feira, onde tem o Cultura na Praça. Também vai ter iluminação. De lá, você segue na Getúlio Vargas. Na Guia Lopes, a gente vai colocar aquelas árvores que a gente já tem elas confeccionadas. Vamos colocá-las lá iluminadas. E na Tuilti também. E aí, você tem o retorno para a Praça Doutor Verde de Queiroz. E no Rosário, na Praça do Rosário, a gente vai colocar também a iluminação do Cruzeiro. E vamos colocar algumas árvores que a gente já tem lá também. Que bacana, Tiago. Então, todo o centro ali, se Deus quiser, a gente vai conseguir. E a gente vai conseguir entregar tudo isso em 1º de dezembro. A nossa meta é essa. Isso, porque dia 1º de dezembro, você me informou aqui, que vai ter a abertura do Natal, né? A abertura oficial aí. E o que você pode falar sobre ela? Vai ter carreata, o que mais? Isso mesmo. A gente tá programando, pro dia 1º de dezembro, a abertura oficial do Natal de Piuí. É acender as luzes ali, pra que fique o mês inteiro com as luzes acesas. E aí a gente tem a carreata dos empresários ali da Associação Comercial Empresarial, com o Papai Noel, distribuindo bala pras crianças. E a chegada do Papai Noel na Praça Padre Alberico, ali dentro da árvore de Natal, pra tirar foto com as crianças. E o show da dupla piuiense Breno e Victor e Banda. Então, a gente tá programado, se Deus quiser, assim, a nossa meta é conseguir, se tiver alguma alteração, eu passo aqui pra vocês da imprensa. Mas a gente tá tentando, vai fazer de tudo pra entregar dia 1º. O que pode acontecer é o que aconteceu no ano passado, a gente programou uma data e a gente teve que adiar por conta da chuva. Mas a gente vai tentar, né, se não tiver previsão de chuva pra esse dia, a gente vai fazer a abertura do Natal no dia 1º de dezembro. Tá certo. O Tiago, seguindo aqui ainda pelo mês de dezembro, 21, 22, 23, também vai ter muita coisa boa, né? Muita música boa, muita apresentação cultural, artística aqui para os piuiense, né? Para toda a cidade aqui. Sim, aí a gente, a nossa meta, a gente entrega, faz a abertura no dia 1º, a cidade tá iluminada, vem a movimentação ali no centro da cidade. E aí, na semana do Natal, a gente faz a nossa tradicional festa de Natal, que é o Natal Musical, que também é a terceira edição, né? A gente, no nosso primeiro ano de edição, a gente fez o Natal Musical e estamos na nossa terceira edição. E aí, a gente pretende fazer uma festa bem bacana para a família piuiense e, para quem aí estiver nos ouvindo de outros municípios aí que quiserem participar com a gente, a gente tá programado para o dia 21 do 12, Lira São José, fazer o concerto da Lira São José dentro da Árvore de Natal. O ano passado a gente tentou, só que aí choveu, aí a gente teve que passar o concerto para o palco, não sei se você lembra. Mas esse ano nós vamos tentar fazer o concerto dentro da Árvore de Natal. E o show do cantor piuiense. Inclusive, essa Árvore de Natal, só te interrompendo, ficou muito legal nas redes sociais, né? O pessoal tirava foto ali por baixo, pegava toda aquela iluminação dentro da Árvore ali, uma coisa maravilhosa. Ficou muito bacana. Ficou um espetáculo, né? Muito bacana, sim. É um cartão postal, né? Da chegada do Natal ali e é uma referência, né? Assim, a Piuí saiu na frente aí com essa árvore que ficou muito linda, atrai as pessoas de outros municípios para vir tirar foto, né? Então, assim, a gente pretende, no dia 21, Érico Rocha no palco, Érico Rocha e banda, e a Lira São José se apresentando na Árvore de Natal. Dia 22, Gabriel Ferrari e banda, a Dilson Gonçalves e banda, e o sorteio da Associação Comercial e Empresarial, que vão sortear aí vários vale-compras e brindes aí para o comércio piuiense. E no dia 23, o grupo de samba e pagode piuiense Coisa Nossa, e junto com, nesse dia, a gente pretende um presente de Natal da Prefeitura Municipal de Piuí aí. É, brinquedo, pula-pula, pipoca, algodão doce, de forma gratuita para a nossa população. E, além disso, nesses três dias de evento, a gente vai ter também aquelas atividades culturais. É, o coral da Casa da Cultura, grupos cereceiros, o sarau do projeto Reconstruindo Vidas. Então, a gente vai intercalar essas atividades culturais no palco, sempre antes dos shows principais aí. A programação ali vai ser por volta de 10 da noite, acontecer o show principal. E antes, de 7 até as 10, a gente vai colocar várias atividades culturais lá, para que os grupos culturais da cidade aí possam se apresentar, né, e mostrar o seu trabalho lá na praça para toda a nossa população. Tá certo, Tiago. Então, agenda recheada aí para o piuiense neste novembro e também durante todo aí o mês de dezembro, mês de Natal. Bom, Tiago, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse aqui o convite, então, para o evento desta sexta manhã e também sábado, reforçar mais uma vez aqui para a nossa audiência. Beleza. Então, fica aí, pessoal, todos vocês aí o nosso convite. Amanhã, sexta-feira, a gente tem aí o nosso primeiro dia da Semana da Igualdade Racial, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Amanhã, a gente tem MPB, Samba e Pagode, Sertanejo Universitário Raiz. Então, para todos os tipos de públicos, né, vamos agradar todos vocês aí. Então, venham para a Praça Padre Alberico, estrutura completa ali com praça de alimentação, banheiro. Tem algumas tendas que a gente colocou. A praça é pequena, então não tem como pôr muita tenda, mas a gente colocou duas tendas ali, né, e a gente vai fazer tudo com muito carinho para todos vocês. E no sábado, a nossa tardezinha cultural edição especial, a partir das três da tarde, vamos estar com as escolas estaduais, vamos prestigiar os nossos estudantes e vários cantores piuienses que vão estar passando pelo palco ali. Então, fica o convite, sexta-feira, a partir das dezoito horas, e no sábado, a partir das quinze horas, venha prestigiar a nossa cultura, os nossos artistas locais. E é isso. Muito obrigado pelo espaço aqui, Jornal da Onda. Tá certo, Tiago. Muito obrigado. A gente que agradece a sua participação aqui, o seu convite, e divulgando para a nossa população as atrações e a programação da Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí.